Quando faltou vinho naquela festa, Maria Tu percebeste em todos havia aflição Olhaste para teu filho e pediste a ele E Jesus te atendeu, a graça aconteceu A água foi transformada em vinho pra todos Quando faltou alegria em minha vida Tu percebeste o cansaço em meu coração Olhaste para teu filho e pediste a ele E Jesus te atendeu, veio e me socorreu Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Senhor Quando faltou vinho naquela festa, Maria Tu percebeste em todos havia aflição Olhaste para teu filho e pediste a ele E Jesus te atendeu, a graça aconteceu A água foi transformada em vinho pra todos Quando faltou alegria em mim maravilhas Quando faltou alegria em minha vida Tu percebeste o cansaço em meu coração Olhaste para teu filho e pediste a ele E Jesus te atendeu, a graça aconteceu Veio e me socorreu Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Senhor O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Senhor